Fala pessoal, tudo certo? Aquele abraço a todos, semana começando é a semana de Libertadores da América para o Furacão, para o Atlético que nesta terça-feira recebe o River Plate na Arena da Baixada. Mais um confronto contra o River Plate, o Atlético tem se acostumado a grandes jogos, a enfrentar os maiores clubes da América Latina, o River que em 2019 foi adversário do Atlético na Recopa Sul-Americana. Dois jogos, o Furacão venceu na Arena da Baixada pelo placar de 1 a 0, mas acabou goleado no jogo da volta lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes e perdeu o título da Recopa Sul-Americana. E agora voltam a se encontrar pela competição mais importante da América do Sul, a Libertadores da América nas oitavas de final. Este jogo será na Arena da Baixada, primeira partida, e o jogo da volta será em Avejaneda, lá na Grande Buenos Aires. Então o Atlético vai tentar um resultado positivo para, quem sabe, segurar o River lá na Argentina e surpreender toda a América do Sul passando de fase. É possível? É. É muito difícil, o River tem um grande time, se não for o melhor time da América do Sul no momento, mas futebol é jogado, como diria o meu grande amigo, saudoso Edgar Felipe, futebol é jogado e o Lambari é pescado. Então o Atlético acredita nessa classificação. E o que faz os torcedores do Atlético acreditarem é que o rubro negro vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, é isso mesmo. O Atlético, no último sábado, bateu na Arena da Baixada o Santos pelo placar de 1 a 0. Ah, mas foi o Santos reserva. Não importa, o Atlético venceu mais uma partida, chega a quatro vitórias seguidas. Havia batido o Fortaleza, Goiás, bateu o líder Atlético Mineiro, também dessalcado lá em Belo Horizonte, e agora bateu o Santos. Isso, querendo ou não, dá uma moral, uma motivação maior para o time antes de enfrentar o River Plate. Tudo sobre o furacão, a vitória contra o Santos, a preparação para o jogo contra o Fortaleza, você confere na rádio Transamérica FM 100,3. Está combinado? Um abraço a todos, boa semana! Tchau! 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 Tchau!